Tipo, a gente fala um pouco do seu começo lá. O seu começo, você tinha essa doideira de vir pra São Paulo gravar e etc. Mas no lançamento dos primeiros trampos, você já chamou atenção, você já começou bem? Como que foi assim? Não, o começo foi ótimo, bom demais. Caralho, que foda. Eu comecei fazendo as paradas boas pra caralho, já com videoclipe. E, pô, o meu segundo videoclipe foi a música, não, foi o meu primeiro videoclipe, foi a música Traficando Informação. A gente não tinha muita grana pra fazer e eu conheci a Kátia Lund, né, cara, grande cineasta. A gente tinha várias reuniões, várias conversas e ela só fazia cinema, ela não fazia videoclipe, tá ligado? Aí, porra, eu tentando convencê-la a fazer o videoclipe, não tinha dinheiro, nosso dinheiro era pouco. Ela, porra, mas não dá pra fazer, esse bagulho é pouco dinheiro, eu não sei fazer clipe, só sei fazer cinema. Porra, eu também não tinha tanta informação. Pô, então faz cinema no meu clipe, porra. Consegui, eu falei pra caralho e consegui convencê-la. Foda. Quem quiser saber mais detalhes dessa negociação, quando a gente anunciar a pré-venda do livro, você vai poder. E aí, vai sair cena ainda o livro? Cara, o que que acontece, cara, tipo assim, ó, eu, todas as paradas que eu faço, eu faço muito na independência, tá ligado, mano? E aí, com o livro, eu tentei fazer com editoras, sabe, pra poder, sabe, achando que pode ter uma distribuição melhor, sabe, pode ter um tratamento melhor. Cuidado ali, né? Cuidado e tal. Mas aí você começa a esbarrar em alguns, sabe, em alguns contratempos, aí, pô, alguma, uma editora que é mexendo o texto, aí você bate com uma outra editora que não quer fazer a capa do jeito que você gostaria, sabe? Aí eu comecei a chegar à conclusão de que, pô, cara, pra ficar minha cara e meu jeito, eu mesmo tenho que fazer. Então, pô, tipo assim, eu já tô anunciando há um tempo, porque o livro já tá pronto, mas só porque essa parte burocrática, você tem que ver bem, porque eu quero que o livro chegue maneiro na mão das pessoas que me curam. Do jeito que você quis entregar. Exatamente, eu quero entregar ele bacana. E aí eu não posso entregar um livro, pô, com a cara que não é a minha, sabe, ligado? Num jeito que não é o meu. Então eu tô partindo já há um tempo já pra independência. Por isso que tá demorando um pouquinho mais. Pô, deve dar muito trabalho. Dá um trabalho. A distribuição dele vai ser totalmente independente. Totalmente independente. Mano. Dá um trabalho, mas, pô, mano, a independência também te dá, pô... Liberdade. Te dá liberdade, cara, que são impagáveis, cara. E esse livro é sua biografia? Não chega a ser uma biografia, mas é um livro de contos. Eu peguei algumas histórias da minha carreira, histórias que eu vivi, e vou contando em formas de contos. Como, por exemplo, Geração Futuro. Eu conto em dois capítulos. Geração Futuro era o grupo que eu tinha, o primeiro grupo de rap que eu montei dentro da Cidade de Deus com meus amigos. Eu conto como é que era a nossa saga, o que aconteceu com a gente, tal. Porra, tem um capítulo que eu conto o meu encontro com Racionais MCs. Como é que foi vir pra São Paulo com o Blue, porra, me ajudando a produzir algumas faixas. Como é que eu produzi Traficando Informação Sozinho. O conto, como é que foi o processo pra escrever a música Soldado do Morro. Tem uma foto icônica de vários personagens do rap, não visitando, mas fazendo um encontro com o presidente, na época o presidente Lula, em 2002. Puta, que ele coloca um bonezinho hip hop? Tô ligado nessa foto. Então, tem gente que é mais jovem, né, que às vezes vai postar essa foto, que às vezes é fã do Lula, aí quer postar essa foto e recorta todos nós, repórter só o rosto do Lula com o bonezinho. Sendo que essa foto tem um significado gigantesco de vocês estarem ali. Você se ligou no que eu falei? Pra caralho. Não, você ligou no que eu falei? Tem gente famosa, que às vezes é fã do Lula, tá ligado? E quer menosprezar tudo aquilo que aconteceu e recorta somente o rosto do Lula e posta como se fosse uma foto. Chega a ser engraçado, mano, tá ligado? Caralho. É um bagulho assim, meio infantil. Tem muita coisa ali. Porque tem uma coisa, sabe, todo um movimento que aconteceu pra gente chegar ali. Ali não era um troço de pedir apoio ou de prestar apoio político, tá ligado? Ali foi a primeira comitiva, até onde se tem notícia, de hip-hop, que foi recebida por um chefe de Estado pra falar dos problemas da periferia. Mano. Essa que foi a parada. Tipo assim, foi tipo uma visita política partidária, mas uma visita política social. Porque naquela época o rap era muito envolvido com isso. Hoje não tanto, né? Mas naquela época isso era muito natural por conta do que se cantava. No livro tem um capítulo que eu falo da minha amizade com o Chorão, um capítulo só dedicado pra ele. Tem um capítulo que eu falo... Cara, é um livro muito interessante. Eu falo das glórias e das decepções com a MTV. E quando a MTV chegou no Brasil, caralho, irmão, foi a primeira vez que a gente viu a música se mexendo, tá ligado? Imagina tu olhar, tu ficar ouvindo a música e ficar... Não, vocês não vão conseguir nem imaginar, porque vocês são jovens. Mas porra, tenta imaginar você ouvindo a música só olhando pra capa... Com uma foto parada, que é a capa do disco. E ficar tentando imaginar tudo, tudo imaginando, imagina. Mano, a MTV fez esse imaginário virar verdade. Que hoje é o YouTube. Olha aqui como que é o clipe dessa parada. Isso. Louco, louco. Aí porra, a gente escutava pra caralho Ice-T. Daqui a pouco tu vai Ice-T andando com um monte de cara na rua, com uma boine, o caralho, com uma pistola, não sei o que. Caralho, que bagulho foda. Então é isso. A gente começou a entender o que tava se dizendo nas músicas pelo visual, pelo clipe. Então a MTV teve uma importância muito grande pra nossa compreensão do que tava acontecendo lá fora, tá ligado? Quando tinha o programa que era o Yo MTV Raps, que era uma versão brasileira de um programa que existia lá fora, apresentado pelo Five Five Red, meu parceiro, meu amigo. E aqui no Brasil, o primeiro apresentador... Não foi o Tide, né? Não. Foi o primeiro apresentador, era um maluco chamado Felipe. Era um negão. Negãozão. Três mãos de tinta, tá ligado? Ele tinha o cabelo que chamava de corte escovinha, tá ligado? Raspada aqui, só aquela torre reta. Tipo o Will Smith? Não é o maluco? Não, o dele era três camadas de Will Smith, mano. Caralho. O dele era o tão legal, mano. Escovona. Escovona, mano. E ele era um maluco que entendia de música pra caralho, então ele... Tava avançado. É, não, mano, ele falava os nomes, as paradas que a gente não sabia pronunciar. Pra nós era um sacrifício falar Tribal Call of the Quest. Isso aí pra mim, sei lá o que é isso. Quando a gente viu ele falando, a gente entendeu como é que se falava e tal. Ele dizia sobre o que falava as músicas. Depois tinha um outro maluco, um branquinho chamado Rodrigo, de uma banda chamada Professor Antena, que apresentou durante um tempo. Teve um tempo que ficou sem apresentador. Quem apresentava era o Thunderbird, tá ligado? Depois veio o Rodrigo Brandão, que é o maluco, porra, que saca de música pra caralho. Esse falava muito sobre os samples das músicas e o caralho. Veio o KLJ. Mano, você acompanha oi sempre. Mano, era o nosso informativo, cara. Era o que tinha pra você. Era o que tinha, pra tu saber o que tá rolando. E ao mesmo tempo pra você passar o seu videoclipe também, tá ligado? Será que vai passar o meu clipe hoje? Nossa, então você ficava o dia inteiro assim, ó. Não, tinha os horários que passavam e tinha as reprises. Se passou nesse programa, ainda tem mais duas reprises. Porra, era legal pra caralho. E depois do KLJ veio o Taíde. O KLJ ainda conseguiu uma revolução, que ele conseguiu aumentar o programa, acho que pra duas horas. E avisou no ar, ó, se baixar uma hora e voltar pra uma hora de novo, eu vou sair. Baixar pra uma hora e ele saiu do programa. Caralho, mano. KLJ é radical.